Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rose, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou jogar um jogo bem diferente, mas familiar pra gente aqui, porque eu vi o trailer desse jogo, recebi aqui dele, me interessei muito em jogar e a gente vai descobrir exatamente como ele é hoje. A premissa do jogo é muito bizarra, quer ver? A página da Steam do jogo diz, Failed Alloy é um RPG de ação metroidvania com robôs medievais controlados por peixes. Explore um imenso universo medieval e aprimore suas técnicas de combate e habilidades enquanto destrói diferentes criaturas mecânicas. Deu pra sentir o drama da parada, né? Parece zoeira, mas olhando o jogo, cara, vocês vão ver. Ah, eu não joguei ainda, tá? Eu tô falando pelo que eu vi de gameplay e trailer dele, tá? Então gente, eu tô aqui gravando pela terceira vez esse jogo, por quê? Porque eu fiz cagada das outras vezes. A primeira vez tinha um som duplicado, a segunda vez o som ficou todo picotado. Mas, enfim, eu vou começar um new game aqui e vou já, como eu já joguei algumas vezes, eu vou explicar pra vocês como que é que o jogo funciona, porque já deu pra entender um pouco, tá? Então eu vou aqui em novo jogo, vou apagar o save. E deixa rolar essa cutscene. Como essa cutscene em específico, ela tá em inglês, eu vou tentar ajudar a galera que não entende, dizendo mais ou menos o que que tá acontecendo aqui. O que ela explica aqui é que o nome do nosso robô é Ato, eu acho que é isso. E ele é um fazendeiro, cuida de uma fazenda, uma plantação de girassóis, onde eles cultivam óleo de girassol pra manter esses robôs aposentados. Esses robôs são, então, são velhos, é basicamente um asilo de robô. Então ele faz esse óleo pra cuidar dos robôs, ó, pode ver na imagem ele tá colocando óleo ali no braço do bicho. E esses robôs mais velhos, eles sempre contaram histórias pra eles de como eles viajavam pelo mundo, como eram as aventuras deles por aí. Então, é, o Ato, é, Ato, A-T-T-U, é, ele sempre teve vontade de se aventurar, mas nunca teve coragem, basicamente. Até que um dia, chegaram esses robôs de moicano, muito loucos, robô muito louco aí, chegaram na fazenda onde ele trabalhava lá, no tal do asilo, basicamente. E roubaram todo o óleo que eles tinham pra manter os robôs mais velhos vivos, basicamente eles, é a vida deles, tá ligado? Eles precisam de óleo pra viver. Então os caras roubaram, e o Ato meio, não querendo, mas percebeu que era a única forma dele, é, tentar salvar os caras, era indo atrás da galera que roubou e tentar recuperar o óleo roubado. Então, é isso aí, é basicamente isso, ele entra nessa, nessa rota de fuga clandestina aí, e o jogo começa. Desculpa pra galera que entende, eu acabei falando a cutscene toda, mas, fica mais prático se eu explicar assim. Então ó, basicamente o jogo, ele tem ataque, pulo, basicamente é só isso que eu faço agora, se tem mais comandos, ainda não, não foram, é, desbloqueados pra mim. Vocês estão vendo no canto superior esquerdo, tem a cabeça do meu, do meu robôzinho, aí tem um medidor de temperatura, aquilo é basicamente a minha estamina. Ele encheu, eu fico super aquecido e não consigo atacar, quer ver? Olha aí ó, não ataco mais. Então eu tenho que esperar ele resfriar, pra voltar a atacar. Ali em cima, obviamente, minha barra de vidro, que é representada pelo óleo que tem na máquina, né? Isso aqui ó, isso aqui é uma lata de óleo, que é usada como um Estos Flask. Usei. Tá vendo a minha barra de vidro enchendo lá, ó. Ela enche devagar, eu não sei se é instantâneo, mas a animação é lenta, mas, enfim. Aí o que acontece? O jogo é bem na pegada à Metroidvania. Ah, vocês estão vendo essa área vermelha aqui? Essa área vermelha, ela é temperatura mais alta, tá ligado? Ou seja, eu não posso atacar. A temperatura tá lá em cima. Eu não levo dano, nem nada do tipo, mas eu não consigo atacar, que é o que eu preciso pra passar por aqui, ó. Então eu vou descer aqui, que tem uns itens importantes aqui, ó. São poções de resfriamento. Saca só, eu vou, antes de usar, eu vou subir lá. Aí eu uso, olha o medidor de temperatura lá. Agora eu posso atacar, porque ele tá resfriado, entendeu? Refrigerado. Então aí, saindo da área quente, eu vou tentar avançar mais, gente. Não vou ficar parando, porque como eu já joguei esse trecho, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que tem no caminho. Vou tentar avançar pro vídeo ficar mais curto. Até é bom, bom ter dado problema por causa disso. Como vocês podem perceber, o jogo é muito bem desenhado, cara. Se vocês, se eu deixar a câmera parada aqui, pro YouTube não zoar a qualidade do vídeo, vocês conseguem ter uma ideia. Os traços são simples, tipo, não tem nada demais, mas é tudo muito bem feito. Parece muito que eu tô jogando um desenho animado. Claro, eu tô elogiando o jogo aqui, tô falando sobre as funções dele, mas ele não é um jogo perfeito, tá? Se ele é legal ou não, vai muito da tua opinião. Eu acho, honestamente... Eu vou deixar ela pro final do vídeo pra eu dar a minha opinião mais honesta sobre o jogo. Enquanto isso, a gente vai jogando aqui e falando sobre a gameplay em si. Quando eu mato esses robôs inimigos aí, vocês podem ver que eles dropam várias coisas. Nem tudo é coletável. O que é coletável tá piscando, o resto, ó, pode ver que fica caído no chão. Por exemplo, essa parada aqui, ó, como que eu ia saber que não é coletável? Eu achei que isso é um pouco falho no jogo. Nos informar o que é item que a gente pode pegar e o que não é, tá ligado? Mas... É... Só complica mesmo quando é uma situação tipo aqui, ó. Ó, caiu o item pra fora. E aquele item, é coletável ou não? E daí, se eu me jogo, tomo dano, morro às vezes tentando pegar um item que nem é coletável. Eu quase morri, inclusive, né? Deixa eu usar uma cura aqui, ó. Ah, as curas são consumíveis e elas não retornam, tá? Então, como eu tava dizendo no negócio do estilo Metroidvania, no maior estilo Metroidvania, o jogo, ele te dá vários caminhos. O mapa é bem labiríntico. É... Principalmente verticalmente falando, tá? Ahn... Em alguns momentos parece que tem até profundidade. Ó, aqui, um equipamento. Deixa eu equipar ele aqui. É uma mãozinha. Vocês não vão ver direito, mas a mão do robô tá mudando. Então, a aparência dele muda com os equipamentos. É... Em alguns momentos o mapa tem profundidade também. Eu não sei. Mais pra frente deve ficar bem mais complexo isso. Ahn... Então, como sendo um Metroidvania, é... A maior característica desse estilo é a progressão. O que acontece com a progressão? Eu vou me deparar com vários locais em que eu possivelmente não possa ir ainda, tá ligado? Então, eu vou ter que pegar algum upgrade aqui, outro ali, pra conseguir acessar certos locais, pra abrir certas portas, interagir com algumas coisas, passar por alguns outros lugares. Ele tem bastante disso, e ele tem bastante de... que a série Souls te dá. Não é bem a punição, mas a dificuldade mesmo, sabe? Alguns trechos são bem dificinhos mesmo, às vezes por causa da limitação de jogabilidade, como, por exemplo, eu não tenho uma esquiva. Talvez se eu tivesse uma esquiva, ou talvez eu ganhe essa esquiva depois, eu não sei. Mas, talvez se eu tivesse essa esquiva, as coisas não fossem tão difíceis como são em alguns trechos. No vídeo que eu gravei ontem, ficou grandinho, eu parei numa parte onde eu não consegui passar. Eram vários robôs, assim, que era tipo um... Matava, sabe? Matava uma horda, vinha outra horda. Matava uma horda, vinha outra horda. Isso aqui, ó. É uma coisa que, obviamente, não consigo mexer agora. Então, eu vou ter que voltar aqui depois. marcar esse local pra poder voltar. Isso são os saves, tá? São saves mesmo. Diferente... Aqui também, ó. Não posso passar. Diferente de como eu citei a série Souls, e por isso eu corrigi o lance da punição aqui nessa barraquinha, é um vendedor. Só que é tudo muito caro pra o dinheiro que eu tenho. Tá vendo? Tipo, essas perninhas custam 1.570. Eu tenho 780 de dinheiro até agora. Então, nem adianta eu querer comprar alguma coisa por enquanto. Sobre o lance de... Tá bom. Sobre o lance de... de punição que eu acabei de citar, o jogo não é tão punitivo quanto a série Souls. Isso aqui eu não entendi, mano. Não faço ideia do que se trata essa parada aqui. porque ele... Quando você morre, você não tem prejuízo. Você não perde nada ao morrer. Você, tipo... Inclusive... É, você perde os itens que você usou, né? Tipo, se você usar todas as tuas curas numa batalha e morrer, você vai voltar sem cura nenhuma. E eu não sei ainda como que pega a cura, porque os inimigos não ficam dropando, não. É, só que o dinheiro que você pega, ele fica salvo no teu inventário. O dinheiro você não perde, você não perde... Aparentemente, não perde experiência. A barra de experiência a gente é bem devagar pelo que eu percebi. É... Eu acho que é pra baixo que eu tenho que ir primeiro. Aí, ó. Profundidade que eu falei. Nossa, demora demais, velho. Puta que pariu. Morri. E vou... Tô meio longe, hein? Tá, vamos. Voltando aqui pra me vingar, cara. Aí, tá morto. Dropou bastante coisa até, né? Porra, eu fui cair aqui direto, que vacilo, né? Eu vi que tem... Ó, tem um caminho pra cima ali, ó. Mas tem um baú no meio do caminho aqui que eu não tinha pego. Mapa. E aí, tá... Ativado. TG ativado. Uma coisa que eu percebi do jogo, já vou adiantar sobre a minha opinião relacionada a ele. Tá, eu vou lá na outra entrada. Acho que era lá mesmo que eu tinha que ir primeiro. relacionado ao jogo que ele parece... Parece ter sido projetado pra se jogar em mobile. Eu digo isso não pelo que eu tô vendo agora, mas pelo inventário dele. O inventário dele, vocês podem ver, que é bem simples. Ó, eu só interajo com esse canto aqui. Ou seja, é um espaço só pra todos os itens que eu vou pegar. Não tem separação de equipamento e tal. Se eu quiser equipar por aqui mesmo. Eu não sei. Falta algumas funções. Tem coisa que eu não entendi aqui ainda. Mas, por exemplo, o mapa. Esse aqui é o meu mapa. Se eu apertar pro lado, olha o que vai acontecendo. Ele vai tirando o zoom. Mas, nossa, meio perdido isso, né? Enfim, tem alguns detalhezinhos assim que me fazem ter essa sensação que o jogo não foi feito pra se jogar no PC, sabe? Mesmo que ele deva ter sido feito. Às vezes, tem até uma versão mobile do jogo já há um tempo e eu não conhecia. Mas eu acho que não é o caso, não. Aí, ó. As plataformas. Inclusive, vocês viram, né? Eu morri muito fácil pra aquele robô que eu encontrei. Aí, um elmo. Outra coisa que eu senti falta aqui é sobre as informações de o que melhora o que. Tipo, ó. Isso aqui não tá dizendo nada. Esse aqui tá dizendo temperatura de superaquecimento, dano. Duas bolinhas. O que significam essas bolinhas? Vai melhorar ou não vai melhorar? Vai ficar na mesma? Vai subtrair? Eu não entendi muito bem. Mas, como é diferente, tô equipando, né? Ai, caralho. Os bichos voltam e eu esqueço, mano. Tá certo. Eu não queria usar outra cura. Mas acho que eu vou acabar tendo que usar, sim. Deixei o bicho pra fora ali. Tá vazando o óleo do meu robô, ó lá, ó. Cês tão vendo? Que louco. Aí. Encontrei o primeiro medalhão roubado. Seu dono ficará feliz em vê-lo. E onde é que tá esse medalhão? Tá vendo, ó? Esse menu. Que porra é? Que porra é esse aqui, cara? Ah, um medalhão. São dez medalhões. Esses bichinhos com cara de inimigo do Mega Man são foda, velho. Chato pra caralho. Espera aqui, é se não, tio. Ai, caceta. Pera devagar aí. Vocês podem ver que todo robô tem peixe na cabeça. todos eles. Aqui, o barril de óleo. Engraçado que, tipo, a minha missão é vir aqui... Ué, sumiram os óleos? Eu tinha, mas não tinha? Ai, caralho. Engraçado que a minha missão aqui é recuperar o óleo, mas daí todo o óleo que eu vejo eu uso. tomou um atraso, tio. Beleza, tá salvo. Tem um baú ali, mas por cima parecia ter um caminho também, né? Vamos ver se eu consigo subir de volta. Olha, ó, por ali. Deve ser pra chegar naquele baú que tinha em cima de onde eu salvei o jogo. ou não, que tá subindo mais ainda. Isso aqui é novo pra mim, gente. Não tinha vindo pra cá, não. Ó, tem outra região aqui. Será que isso aqui vai abrir um atalho pra algum lugar? Baúzinho. Opa, espada nova. Eu gosto, né, pô? Aumenta o dano e temperatura do... Bom, eu espero que aumente, né? Ainda são três ataques pra matar esse bicho. Outra porta. Porra, alto os caminhos que vai fazer, né? Olha aí. Agora eu abri um atalho. Isso é outra característica dos Metroidvania, né? Você tá sempre abrindo atalhos, caminhos alternativos. Vai pra cima. Tem que apertar. Independente do lugar onde eu vou. Tá bom. Vamos descer aqui agora. Ah, é o baú aqui. Show, 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 show. O lugar que eu falei que eu tava morrendo é bem aqui. Chega aqui, aperta esse botão e vem pra cá. Eu tinha explorado um pouco mais pro lado lá, mas vamos ver se eu consigo passar isso aqui agora. Ai, caralho. Eu não tenho cura, né, cara? Essa aqui é a merda. E o fato de eu levar dano dos inimigos ao encostar neles é muito zoado pra mim. Olha lá, tá vendo? Eu morri porque eu tentei pular por cima do bichinho. Aí complica, né? Eu vou tentar mais uma vez só e vou encerrar o vídeo. Eu acho que deu pra vocês terem uma ideia de como que é o jogo. E o que que eu acho afinal de contas sobre ele? Eu acho que eu joguei muito pouco pra dar essa opinião com alguma certeza, sabe? Eu posso dizer quais foram as impressões que eu tive jogando ele, mas não se o jogo é bom ou não, tá ligado? Por quê? O que acontece? Como eu expliquei o lance do Metroidvania, a progressão do Metroidvania, é... Como é que eu posso dizer? é uma escada, mano. Não é muito uma linha reta, sabe? Então, como eu falei, eu não tenho esquiva, mas isso pode ser desbloqueado depois, sabe? E eu não sei ainda, por exemplo. Ou não. Pode não ter, simplesmente. Então, é difícil opinar sobre esses aspectos se eu não estou vendo eles, tá ligado? Aí, matei, pô. Eu não tinha passado disso. Aí, ó. Consegui passar deles todos. Salvei! Ah, agora sim. Tem alguma coisa aqui pra frente? Não, vai ter um baúzinho. abrir esse baú e encerrar. Ótimo, você encontrou o módulo de bombas. Ele adiciona a habilidade de lançar diferentes tipos de bomba. Ah, olha aí. Tá vendo? É isso que eu tô dizendo. A progressão acontece com o passar do jogo. Módulo de bombas. Eu preciso de bombas, com certeza. Não tenho bomba pra lançar ainda. vamos só vim aqui pra frente pra ver se... Aqui, ó. Vamos ver. Achar um bichinho pra tocar uma bomba nele. É bem... É bem... Ah, vai quebrar a parede? Eita porra, peraí. Pensei que ele ia lançar a bomba. Vai explodir, não? Caralho. Ah, eu aperto o botão pra ela explodir. Essa porta... Ah, são essas portas que quebram. Então, é isso aí. Essa é a pegada. Você vai adquirindo habilidades, recursos pra melhorar o seu personagem. E assim, entendendo melhor. Por isso, é meio difícil de eu dizer agora, falar, ah, o jogo parece muito simples. É porque é o começo dele. Então, eu acho que ele tem que ser simples, sabe? Olha aí. Avançando, pô. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do jogo, me digam aí nos comentários. Eu quero muito saber, tá? É... Muito obrigado por terem assistido. Deixem os seus seus likezinhos aí, se vocês não deixaram pra dar aquela força pro canal aí. É nóis. Tamo junto. Eu vou continuar jogando aqui um pouquinho mais, só. Só pra ver onde é que essas paradas vão me levar. É nóis, gente. Um beijo na bruna de vocês. Até a próxima. E tchau. 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 E aí E aí E aí Tchau.